Vanessa Camargo termina relacionamento com o Dado Dolabella e o motivo vem à tona, eu vou contar pra vocês galera, mas antes deixa o like no vídeo que a sua curtida é muito importante pro nosso trabalho e se inscreva no canal se não for inscrito ainda pra ficar por dentro das novidades sem enrolação. Como vocês já sabem, o Brasil todo, Vanessa Camargo foi expulsa do BBB24 e antes de entrar na casa ela mantinha um relacionamento conturbado e bem midiático com o ator Dado Dolabella, mas segundo fontes de jornalista ela teria saído solteira de dentro da casa. O artista até deu uma entrevista ao Léo Dias e falou ali no aeroporto mesmo que estava em dúvidas sobre a sua situação com a cantora, diz que iria conversar pessoalmente, tinha falado por telefone e ela estava confusa digamos né, o motivo do término remete a uma situação anterior em que Zilu, mãe de Vanessa, criticou publicamente o Dado Dolabella, segundo ela o Dado estava expondo a filha dentro do confinamento, estava ali com deboches e com muita polêmica, enquanto a filha estava no reality show. A ex de Zezé de Camargo não queria que tais atitudes prejudicassem a imagem da filha, o que teria acontecido e o Dado foi orientado a evitar essas polêmicas, mas não seguiu as orientações da família e da equipe da cantora. Diante disso, ao sair do confinamento e entender tudo o que houve, Vanessa Camargo decidiu terminar o relacionamento, se sentindo ali injustiçada pelas falas do ex-namorado né. Segundo jornalistas, Dado Dolabella ainda tem esperanças de reconquistar a cantora, porém a Zilu proibiu, está sendo um empecilho, tanto que proibiu a entrada do Dado Dolabella no condomínio onde moram, inclusive é de propriedade da Zilu. A veterana está determinada a manter o famoso longe da filha né galera, o que vocês acham disso? Muitas pessoas na internet, muitos internautas aí, consideram o Dado um cara meio polêmico, meio complicado ali, que estaria fazendo mal pra Vanessa. Mas eu quero saber a opinião de vocês, será que ele não estava do lado dela e realmente só disse essas falas ali pra dar um up na carreira também? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! E até a próxima!